Eterno, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, primeiro pelo privilégio de estarmos aqui neste Shabat, nessa manhã, desfrutando das suas bênçãos durante essa semana que eu tenho certeza que cada um de nós recebeu milhares de bênçãos das suas mãos, como também ao Pai recebemos as nossas dificuldades, as nossas lutas, e essas lutas e dificuldades fazem parte das suas bênçãos para formar o nosso caráter. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, pelo privilégio que temos em servi-lo, pelo privilégio que nós temos de estar nessa casa aqui, primeiramente por tê-lo como nosso Criador e por vivermos em comunhão, por estarmos aqui como irmãos e irmãs, reconhecendo que nós temos as nossas individualidades, mas que temos um propósito muito maior, que é servir ao Senhor, que é estabelecer o teu reino. Venha no meio de nós, ó Pai, nos abençoando grandemente, que o Senhor no mundo espiritual, na qual nós muitas das vezes não conseguimos compreender, possa agir por nós, possa nos abençoar, possa nos guardar, dê ordem aos teus anjos para guardar e proteger a cada vida que aqui adentrou, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, renovados pela tua palavra, que o Senhor abençoe aqueles que nos assistem pela internet, aquele que nos ouvirão no futuro, que a tua paz, que a tua unção, que a tua revelação, ó Pai, venha sempre fazer sentido em nossas vidas e que nós viemos agir conforme o teu querer, porque não tem lugar melhor para estar do que nas tuas mãos e na tua presença, por isso eu peço a tua bênção sobre essa casa, que o Senhor transforme qualquer maldição lançada contra nós em bênção e que nós venhamos prosperar nos teus caminhos, mesmo com as nossas dificuldades, estamos aqui de pé, firmes diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoar a cada vida, a cada família, que o Senhor possa guardar e proteger os nossos filhos sempre, é o que nós pedimos e oramos no nome de Yeshua, amém? Irmãos, nós estamos estudando a 51ª poção da paraxá, é a paraxá Nitzavim, que significa firmes de pé, essa paraxá está em Deuteronômio capítulo 29, eu convido você a abrir sua Bíblia, vai lá, Deuteronômio capítulo 29. Irmãos, eu sei que o Eterno tem muito a falar conosco nessa paraxá, eu vou tentar ser sucinto para a gente encerrar dentro do nosso prazo, me ajudem também, se vocês forem fazer algum comentário de forma bem sucinta, bem rápido, para que a gente consiga concluir o conteúdo do estudo, né? Deuteronômio 29, verso 10, diz assim, ó, todos vós, até colocaram ali, né? Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os chefes das vossas tribos, as autoridades, os líderes do... Primeiro, leia em português para que você entenda aqui no hebraico, ó, todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os chefes das tribos, as autoridades, os líderes, todos, todo homem de Israel, aqui tem, essa tradução não está muito correta, não, eu vou mostrar a vocês depois, os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres em uma aliança com o Eterno teu Deus, que o Eterno teu Deus hoje faz contigo sob juramento, para que hoje ele te estabeleça por seu povo e te seja por Deus, como prometeu e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e a Jacó, e faço essa aliança sob juramento, não somente convosco, que hoje estás aqui, perante o Senhor o vosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora conosco. Olha só que interessante, quando você olha o início dessa poção em português, ele vai citando, ele começa falando assim, ó, primeiro vou tentar não mexer, Alex, para não te atrapalhar, todos vós estáis hoje perante o Senhor, se eu fosse falar assim, ó, eu quero dar uma mensagem a todos vocês que aqui estão, eu já estou incluindo todo mundo, eu depois não preciso falar o Alfredo que é um engenheiro, o Roberto que é um advogado, o irmão Alberto que é um fotógrafo, o nosso irmão Rodrigo que é um administrador, o Francisco que é um gerente, é interessante que a Torá, ela inicia falando na forma coletiva, chamando uma unidade e depois ela começa a fragmentar, ela começa a dividir a cada um nas suas responsabilidades, é o que está aqui, ó, é o que está aqui, quando você olha aqui, ó, etem, quer dizer vós, né, já está aqui na segunda pessoa do plural, vós, nitzavim, olha que interessante que o hebraico, ele, todas as vezes que você vai conjugar um verbo, você vai colocar na primeira pessoa, na terceira pessoa, perceba que a frase, ela sempre vai continuar na mesma pessoa, isso é normal até no português, né, está vendo, olha que interessante, fica mais fácil de você compreender, e aqui está, etem, nitzavim, raiom, e vós que estáis hoje, que estáis firmes, que estáis de pé hoje, kulhen, kulhen é a palavra kol, quer dizer todos, e aqui está todos vós, então todos vós que estáis de pé hoje, lifnei adonai elohen, diante da face do eterno teu Deus, aí ele começa, aqui está falando, todo mundo está diante da face do eterno, aí ele começa a fragmentar, ele começa a dividir as pessoas nas suas funções, aí ele fala, ó, racherem, vem da palavra hosh, que aqui está na segunda pessoa do plural, então, os vossos líderes, shivterhem, as vossas tribos, ziknerhem, os vossos idosos, os vossos anciãos, veshitrehem, veshitrehem, isso Roberto, aqui é, vossos oficiais, os vossos policiais, kol ish Israel, todo homem de Israel, continuando, ó, taphem as vossas crianças, neshirehem, as vossas mulheres, vergerah, o vosso estrangeiro, asher, bekerev, mahanerha, é o estrangeiro que está no meio do vosso acampamento, é, merotev, é, olha Shoev, meimeha, o tirador da lenha, etz, vem da palavra que lenha, a árvore, o tirador de lenha, e aquele que recolhe a água, o que que Moisés fala? Ele chama primeiro a todo Israel, logo depois, ele começa a fragmentar, ele começa a pegar, desde aquele que tem um cargo mais importante dentro da nação de Israel, daquele que tem um cargo que talvez aos olhos das pessoas, é o mais simples, é o mais simples, o que que a tuarata quer nos ensinar quando ela pega um todo, e quando ela começa a fragmentar, desde o mais importante dentro da casa, que talvez tenha uma popularidade maior, ou uma visibilidade mais aparente, e ela também apresenta aquele que faz o trabalho simples, aquele que faz o trabalho talvez mais braçal, mas esse que faz o trabalho braçal, ele precisa ter o mesmo ímpeto, a mesma avidez, a mesma vontade de servir, daquele que talvez está fazendo um trabalho que existe uma visão um pouco maior. Olha o que que a tuarata querendo nos ensinar, parece contraditório quando ela pega algo primeiro do todo, culo, hein? E depois ela começa a dividir, não é. A intenção primeira aqui é para dizer que o meu primeiro objetivo é trabalhar para o coletivo. Presta atenção nisso, irmãos. O seu primeiro objetivo é para que você trabalhe para o coletivo. muitas pessoas acham que elas não podem privar de algo que elas gostariam de fazer, porque o coletivo exige dela alguma prudência que talvez não seria adequado no conjunto. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Sempre o coletivo vai estar acima do seu individual. individual. Eu vou falar aqui depois sobre a questão do individual, que nenhum líder pode apagar a sua individualidade, mas sempre o coletivo vai estar acima do seu individual. Quando nós vivemos em comunidade, nem tudo que eu quero falar, eu posso falar. Nem tudo que eu posso fazer, eu posso fazer. porque senão eu não aprendi o sentido de viver o quê? Na coletividade. Coletividade você vai se moldar ao ponto, isso não pode mudar a sua essência, isso não pode mudar aquilo que você acredita, aquilo que é base lá na sua fé, na sua vida, mas é importante que você precise entender que antes do seu individual existe o interesse coletivo. O eterno, ele sempre trabalhou com o viés coletivo, aproveitando a individualidade de cada pessoa. Se eu tiro essa individualidade, o coletivo é comprometido. O coletivo é comprometido. Só se tem coletivo, quando eu pego as diferenças de cada pessoa, e com essa diferença, nós andamos no mesmo caminho, no mesmo objetivo, na mesma centralidade, na mesma referência, eu só consigo obter um coletivo sadio se eu respeito a individualidade das pessoas e se as pessoas entendem que a sua individualidade existe uma referência que é coletiva. Não sei se eu estou sendo claro. É isso que a Torá está te ensinando. Ela está te ensinando que, primeiramente, primeiramente, a sua visão, ela tem que ser coletiva. Sempre. Eu pego o exemplo claro de Moisés. O exemplo claro de Moisés. Moisés, quando ele estava recebendo a Torá, que, agora, nessa paraxota, na paraxota anteriores, que ele chega e fala assim para a nação de Israel, quando eles estavam para adentrar a terra prometida, atravessar o Jordão. Moisés chega para a nação de Israel e fala assim, não façais na terra como hoje nós fazemos aqui. O que ele estava querendo dizer? A terra que o Eterno prometeu a Abraão, Isaac e Jacói, que nós estamos herdando, ela vai exigir um passo além do que nós estamos fazendo aqui agora. O que eu tento entrar na mente de Moisés? Porque Moisés já sabia, passou Zé, o que precisava ser feito lá. Qual que era o procedimento correto. Mas Moisés, ele se moldava de forma que aquela congregação, aquela comunidade pudesse encaminhar de acordo com o tempo de Hashem, não de acordo com o tempo dele. O que ele estava fazendo? Abrindo mão da sua individualidade em prol do quê? Do coletivo. Todos nós temos isso. Todos nós aqui precisamos viver, pensando no coletivo, eu não falo só de congregação, tá, irmãos? Vocês sabem que eu tenho uma visão muito respeitosa nesse sentido de paredes aqui que nós estamos falando. Mas eu estou querendo dizer que o seu objetivo de vida, ele não pode ser centralizado no seu individual. Ele tem que ter o viés coletivo, porque senão você está prejudicando o coletivo, ou então você está a margem dele. A margem dele. Você é responsável por um todo, por algo que é maior do que a sua individualidade, do que a minha individualidade. Onde, na verdade, o objetivo coletivo é muito maior do que o objetivo individual. Yeshua sempre foi nos ensinando isso. Os apóstolos sempre foram nos ensinando isso. Nem tudo que é listo me convém. O que ele está querendo dizer? Que tem algumas situações que me são lícitas em prol de um coletivo, eu vou me abster, eu vou me segurar. E aí eu faço uma pergunta para você. Como que tem sido a sua vida no sentido de pensar o coletivo? E eu estou falando aqui no sentido espiritual, tá? No sentido espiritual. Como tem sido o direcionamento do teu casamento no sentido coletivo, no sentido espiritual? Qual tem sido a sua contribuição para o avanço dessa casa? Para o crescimento dessa casa, espiritualmente falando? Nas ações sociais, na ajuda às famílias, na revelação da palavra, na intercessão por essa casa, nos benefícios, nas lutas que ela vai vivenciar? Qual tem sido a sua contribuição? Porque Moisés está nos ensinando pela Torá, por mais que existe um coletivo, por mais que existe os roxes, roxins, por mais que existe aqui as tribos, os líderes das tribos, por mais que existe os anciãos com a sua sabedoria, por mais que existe os policiais, oficiais, também vai existir aqui aqueles que vão estar cortando a lenha, aqueles que vão estar tirando a água, e o trabalho dele é tão importante quanto aquele que está fazendo talvez o trabalho que é mais visível, e você sabe qual que é a justiça do eterno para isso? Que se você trabalha para um profeta, o seu galardão vai ser de quê? De um profeta, é o que ensina a palavra, é o que ensina, se você dá água a um profeta, o seu galardão vai ser o dele, porque o eterno está olhando aqui o quê? O seu desempenho individual que vai contribuir pelo benefício o quê? Coletivo, irmãos, é assim que nós andamos, por que que eu estou ensinando isso? Porque se você trabalhar só o seu individual, algo você vai sofrer no sentido mental, no sentido para onde você não foi criado, no sentido onde as coisas materiais começam a prevalecer e nós entramos em depressão, a nossa vida não começa a fazer sentido, os problemas são mais pesados daquilo que eu obtive como raiz para sustentar e superar esses problemas, o meu casamento vai se tornando pesado, os meus filhos vão se tornando difíceis a criação, porque eu estou olhando simplesmente para o individual e não estou olhando para o coletivo, e isso tem equilíbrio também, nunca você vai abandonar o individual, eu vou chegar ali na frente, mas pense no coletivo, as pessoas me perguntam aqui, falam assim, como que eu te chamo? De Francisco, de Chiquinho, te conheço desde os 18 anos, Dudu me conhece desde os 3 anos de idade, me chama de Rocha irmãos, por respeito, não quero aqui uma posição social, considera esses líderes aqui da sua casa no mesmo patamar do teu pai e da tua mãe, no mesmo patamar do teu pai e da tua mãe, sabe quem te disse isso? A Bíblia, a Bíblia, mas Francisco, existe líder que vai usurpar, que vai tirar a minha individualidade, que vai me suprir aquilo que não tem, acredita irmão, existe um juiz de toda a terra que vai julgá-lo, que há de estabelecê-lo, mas tem a posição da liderança dessa casa aqui como seus líderes, de respeito, todas as vezes aqui que eu vou dialogar com alguém, a não ser aqueles que eu tenho mais intimidade que às vezes dão um pouquinho mais de aperto, mas eles sabem o quanto eu os amo, mas todas as vezes aqui que eu vou dialogar com alguém, eu penso diversas vezes antes de falar uma palavra, será que o inverso também é o mesmo? Não estou falando, não tem, tá? Mas eu estou querendo falar de refletir, será que a minha visão do coletivo está sendo uma visão coerente do que eu preciso ter? à medida do que você precisa contribuir o coletivo, quem vai te mostrar é Hashem, mas existe uma visão do coletivo, deixe as pessoas participarem da sua criação, deixe as pessoas participarem do seu lar, do seu casamento, não é você abrindo, irmãos, eu acho que estou sendo claro, deixe as pessoas contribuírem para a sua vida, porque se assim você fizer, acredite, Hashem há de te honrar, porque você está pensando no coletivo, mas olha aqui o individual, o mais simples, eu não vou nem mostrar para vocês que vocês conhecem muito bem aquele ensino de Paulo que diz, ah, eu vou dizer que eu não preciso da boca, que eu não preciso da orelha, cada um tem sua visão, todo mundo conhece, né, esse texto, mas a visão é essa mesmo, pense no coletivo espiritual primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, eu tenho falado aqui nessa casa, shabat após shabat sobre isso, eu tenho evitado, irmãos, eu, muito sincero, tem hora que dá vontade de você ir para um lado judaico no sentido de aprender um pouco mais, de ir um pouco além, mas eu sei que tem uma medida para isso, eu sei que tem um momento que eu preciso ir para isso, mas o que nós precisamos é palavra de restauração em nossas vidas, palavra que transforma os nossos corações, palavra que faz a gente entender a nossa realidade que vivemos, palavra que vai modificar o nosso coração de fato, que vai nos fazer nascer de novo, que vai renovar os nossos dias, que vai nos enxergar e nos fazer ter o peso dos nossos pecados, das nossas más atitudes, quando você estiver lá no cantinho do seu quarto, onde você não tem, você tem medo do ser humano ver o seu pecado, mas Deus não, Ele vai te incomodar, palavras que vão ser inseridas no teu coração, que vão enraizar e vão dar frutos, é isso que nós precisamos ter, as coisas judaicas são muito boas, desde que eu aprendo o básico, desde que eu aprenda a ter uma experiência com Hashem, que vai restaurar a minha vida, eu disse, eu estava, não, eu vou contar essa história amanhã, mas eu não aguento não, vou contar lá hoje, uma história que é muito oculta, muito oculta, ninguém conhece essa história, ela está lá nas literaturas, eu vou contar para vocês essa história que ninguém conhece, havia uma mãe que tinha três porquinhos, esses três porquinhos falaram, mãe, eu quero ir embora de casa, os três porquinhos saíram de casa, aí a mãe chega e fala assim, meus filhos, vocês querem ir para fora de casa, tudo bem, vai para fora de casa, mas saiba que na floresta tem um lobo mau, é oculta essa história, não é? Aí chegou o mais novinho e falou assim, eu adoro brincar, eu vou brincar demais, e eu preciso construir minha casa, só que eu preciso brincar, então eu vou construir a minha casa de palha, ele vai e constrói a casa de palha dele, aí chega o segundo e fala assim, eu também, mas eu vou fazer uma casinha um pouquinho melhor, eu adoro brincar, agora divertir, o do meio, eu vou fazer uma casinha de madeira, chega o último porquinho, fala assim, não, eu primeiro preciso trabalhar pela minha casa, eu primeiro preciso ter estrutura para ela, e eu vou fazer uma casa de tijolo, de tijolo, mesmo que ela demore mais, mesmo que eu fique mais tempo sem eu ter o prazer e a diversão da minha vida, e ele vai e constrói a casa de tijolo, chega o lobo mau, está doido para comer o porquinho, eu não sei quanto é essa história não, aí está doido para comer o porquinho e chega o primeiro três porquinhos e corre para dentro da sua casa, um vai para a casa de palha e derruba a casa de palha, o outro vai para a de madeira e foge de palha para a casa de madeira, vai o lobo mau para lá e derruba a de madeira, aí eles dois correm para a casa do irmão mais velho, o irmão mais velho abre a porta, entra e o lobo mau sopra e aquela casa nunca cai, nunca cai, nunca cai, irmão Paulo conhecia essa história, tá, ele só não colocou o porquinho porque ele era judeu e não podia colocar o animal coche, mas Paulo fala, olha como cada um constrói a tua casa, outros de pedra preciosa, outros de prata, outros de ouro, outros de palha, de feno e de madeira, olha como você constrói a tua casa, sabe o que é o problema irmãos? nós somos pragmáticos, não pragmáticos no sentido de fazer as coisas rápido e certo, mas pragmático querendo ter o resultado rápido, ai eu quero uma transformação de Deus, eu quero aquele mover do Espírito que vai transformar meu coração, eu quero aquele mover que vai me encher de um som, que eu vou começar a gritar, isso vai te transformar temporariamente, a casa de tijolo ela leva tempo para ser construída irmãos, e é isso que essa casa está querendo ensinar que eu estou tentando aprender que o Roberto da mesma forma passou José da mesma forma e que eu vou ensinar vocês diariamente não se apeguem nas coisas que são passageiras mas que são eternas e é que são eternas que vão fazer você na hora que virar o lobo mau o lobo mau da depressão o lobo mau do sofrimento o lobo mau das tempestades o lobo mau da doença o lobo mau da solidão o lobo mau do que você tiver se você construir uma casa dura duradoura uma casa com base sólida não tem lobo mau que vai derrubar essa casa é assim que as vezes a gente tem que ser não tem eu nem estou conseguindo entrar no estudo mas não tem se você souber trabalhar a sua casa com oração todos os dias se você souber trabalhar a sua casa com estudo da palavra todos os dias mesmo que seja meia hora do seu tempo mesmo que seja vinte minutos do seu tempo se você souber trabalhar a sua família todos os dias se você souber trabalhar pelo coletivo todos os dias não tem tribulação e situação que vai derrubar a tua casa ou você constrói ela sobre areia onde é mais rápido onde é mais fácil mas no momento da tempestade isso desmorona tudo ou você constrói ela dentro dos pastões bíblicos da Torá que são verdadeiros e são eternos basta onde você quer construir essa resposta só vem de você não vem de mim eu posso dar resposta pra mim eu posso dar resposta pra mim e aqui irmãos eu já já pulei deixa eu só tentar me encontrar João 17 olha só lembrei aqui que eu quero falar da mesma forma como o eterno presta atenção aqui em mim que isso é pode ir em João 17 mas da mesma forma que o eterno está Moisés está nos ensinando que o cortador de lenha que aquele que tira a água ele é importante para construir o todo o inverso também é a realidade porque se eu pratico a maldade aonde eu estou prejudicando só a minha vida eu prejudico o que? o todo vocês já leram aquele texto assim que diz assim as coisas reveladas pertencem a nós ao Senhor a nós e aos nossos filhos e as encobertas ao Senhor nosso o que as pessoas acham desse texto? não entende o que está dentro do nome 29 se eu não me engano o que as pessoas entendem desse texto? elas entendem assim aquilo que Deus não me revelou agora e vai me revelar no futuro pertence a ele isso também mas o sentido não era esse se você olhar o capítulo 29 Deus está falando assim se o homem cometeu outra coisa cometeu tal iniquidade se o homem cometeu um tal homicídio se o homem cometeu um roubo se o homem falar mal ele está dizendo que a consequência viria a todo Israel a todo Israel todo Israel sofreria você lembra que tem um ensinamento da Torá que diz que se encontrar alguém morto assassinado em algum local você tinha que medir o local da cidade mais próximo para saber qual que era a responsabilidade e eu lembro aqui do ensino do Lucas que as coisas ficou tão comum que as pessoas estão achando isso uma coisa muito banalizada como é senso comum já e eu não estou nem preocupado com isso mas a Torá se preocupa quando um indivíduo faz algo fora do princípio o coletivo é prejudicado aí o que que eles falaram mas como conseguiremos Senhor fazer isso como que eu vou conseguir então andar no coletivo se cada pessoa individualmente é responsável pelos seus atos e eu não sei o que a pessoa faz no oculto aí o eterno Moisés fala as coisas reveladas pertencem a nós e a encobertas ao Senhor vosso Deus o que ele está dizendo quando souber de uma situação de pecado vocês julguem a situação agora as encobertas deixe o que eu cuido delas irmãos esse é o princípio do temor que eu ensinei aqui há umas três semanas atrás o princípio de temor é saber que no seu oculto no mais íntimo do seu quarto no mais íntimo do teu coração nós temos um Deus que contempla tudo e ele quando nós estamos tratando no oculto é ele que vai tratar conosco e olha que Deus maravilhoso que nós temos que nos deu esses dias que nos deu Yeshua Hamashi que está acima de tudo nesse sentido para nos restaurar para restaurar a nossa vida espiritual para voltarmos para ele mas o senso coletivo eu preciso ter todos os dias quando você está cometendo o seu pecado no oculto ou eu Francisco estou cometendo o meu pecado no oculto eu estou prejudicando o que? o coletivo as responsabilidades individuais cada um precisa ter eu preciso ter as minhas qualidades os meus efeitos também são importantes para o coletivo mas eu preciso entender também que os meus pecados influenciam o coletivo e cada um de nós irmãos por isso que todas as vezes que os grandes homens sabe quem os grandes justos quando eles lançavam as suas orações ele nunca falava Senhor eu sou justo Senhor eu sou íntegro mas ele usava as palavras nós pecamos nós fizemos nós cometemos nós falhamos nós cometemos a iniquidade agora Senhor perdoa-nos ele se colocava no conjunto no coletivo nunca no individual essa é a visão de um verdadeiro homem que não pensa no individual numa verdadeira mulher que não pensa no individual mas pensa no coletivo essa é a verdadeira visão nós pecamos Senhor nós obtemos sucesso nós caminhamos nós obtemos vitória mas nós pecamos juntos tem lido que só fala assim eu venci eu conquistei eu fiz aí eles pecaram eles fizeram ganhamos e perdemos juntos somos farinha do mesmo saco farinha do mesmo saco estamos aqui para vencer e quando formos derrotados por causa dos nossos pecados buscarmos a obter a vitória juntos juntos o Alfredo está dizendo que tem eu conheci com maçã mas eu sei um laranja uma laranja um tomate uma maçã podre na caixa estraga toda a caixa irmão só não estraga porque nós temos um Deus misericordioso que nos ama que ele está incomodando o teu coração diariamente para que voltemos para ele o meu coração diariamente para que voltemos para ele só me pergunte eu não vou falar porquinho eu vou falar um animal bem coxa eu vou falar você como um cordeiro como um cordeiro um animal manso um animal simples um animal que era usado para ser abatido lá no 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 sacrifício lá no altar você como um cordeiro aonde você está construindo a tua casa no isolamento no coletivo nas coisas espirituais quantas das vezes os homens aqui abençoaram as suas esposas quantas vezes irmãos você de manhã levantou pela manhã para abençoar a tua esposa quantas vezes as mulheres aqui por mais que são lutadoras trabalhadoras trabalhadoras né trabalhadoras dedicadas comprometidas cuidem cuidam às vezes igual a minha esposa me ajuda na questão financeira da casa às vezes está preocupado com a mãe está preocupado com o trabalho que ela faz gestão e ainda tem que cuidar da casa tem que cuidar desse marido grandão aqui que joga a cueca de um lado bota a camisa do outro joga outra coisa de um lado vejo tantas mulheres as outras que cuidam da mãe e não tem tempo para oração mas busquem o tempo de vocês e você sabe a melhor forma eu já falei isso aqui na casa você sabe qual que é a melhor forma de você incomodar seu marido não é ir lá brigar com ele falar igual um doido igual uma doida brigando falando alto com o marido não é isso vai lá começa a orar você sozinho e começa a orar em voz alta fala senhor ajuda minha esposa a ser o sacerdote do lar dê força a ele senhor eu sei que ele é trabalhador eu sei que ele é dedicado que ele é um bom esposo que ele é um bom pai de família mas acima de tudo ele precisa ser o sacerdote de lar porque ele foi chamado para isso antes dele ser pai antes dele ser marido ele foi chamado para servir a ti senhor o incomoda onde ele estiver eu duvido se seu marido não vai pensar e não vai levantar fala professor pode falar o interessante de tudo nós somos um corpo e quando um membro ele entra em desacordo com o eterno todo corpo todo corpo sofre mesmo que haja silêncio só ele aparentemente conheça o seu pecado mas toda a congregação sofre a influência é tão forte e tão pesado que a palavra ministrada também sofre interferência porque nós somos um corpo amém e eu vou falar uma coisa irmãos por mais que a gente tenha essas dificuldades acredita nós temos um Deus que nos ama João diz se dissermos que não temos pecados nos tornamos mentirosos e se nós pecamos nós temos um advogado que está à destra de Deus nosso sumo sacerdote Yeshua Hamashia e o sangue dele eu amo essa palavra verte no altar constantemente ao nosso favor toda a repreensão do eterno ela é uma benção para a tua vida e para a minha vida porque a repreensão nunca é no sentido de jogar mais para baixo de te matar de condenar é para reprovar sim a sua atitude mas sempre no viés o que? de evolução sempre no viés de que? de melhoria sempre no viés de crescimento pastor José nunca é no sentido de jogar a pessoa para baixo de você sair daqui ah Deus eu não quero servir ao Senhor não para onde iremos nós? o que diz Pedro? para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna sabe para onde você pode fugir irmãos e nós queremos fugir eu ouvi isso de um rabino essa semana eu fiquei encantado que ele estava ensinando eu li o rabino estava ensinando que quando nós pecamos nós queremos fugir e devemos fugir mas fuja para a presença de Deus fuja para a presença de Deus pode Francisco pode desde que você faça um antechuvar fuja para a presença de Deus não importa como estejam os teus pecados mesmo que eles estejam vermelhos como carmesim nem sei se o carmesim é vermelho mas eles vão se tornar branco como a neve branco como a neve fuja para a presença do Senhor o que quer dizer isso? não entre em depressão não entre em angústia não entre em isolamento não entre não afundar mais no buraco mas mesmo que você esteja onde estiver no roubo no adultério no homossexualismo nas palavras opressora seja xingando seja fazendo o que for o eterno está sim te repreendendo mas no viés positivo que ele é um pai que nos ama não um pai que quer nos condenar que pai quer condenar o filho? quantas vezes vocês que são pais aqui os filhos desobedeceram fizeram coisas ruins com vocês e todas as vezes que ele fala pai me perdoa o que você fala? perdoa e você acha que um Deus que nos ama muito mais que o seu amor não chega nem a um milésimo do que ele nos ama ele vai te rejeitar? de maneira nenhuma a grande questão aí que eu quero entrar irmãos o que Moisés ensina aqui nessa paraxá? eu não vou nem olhar para o meu estudo o que Moisés ensina aqui nessa paraxá? que ele fala assim eu não faço somente uma aliança com vocês que aqui estão mas com as futuras gerações Mateus a sua decisão da Grazi do Roberto da Flavinha da Raquel do Rodrigo do Afonso a decisão de vocês influencia futuras gerações nós estamos diante dessa Torá aqui porque pessoas assumiram o compromisso lá no Monte Sinai e falaram assim é faremos em hebraico nascer venismar nascer venismar faremos e obedeceremos você disse essa palavra quando o tio seu passou falava quem aceita Jesus como seu Messias quem aqui não levantou a mão você fez isso e Moisés fala assim eu não faço aliança só com essa geração mas com a futura e Yeshua disse a mesma coisa pai não oro somente por eles mas por aqueles que futuramente hão de crer em mim você está aqui pois bem você está dentro dessa aliança e eu posso ser sincero com você você não tem para onde fugir é tem para a presença do eterno muito bom Roberto mas você não tem para onde fugir da presença do eterno você não sabe por que irmãos que você pode falar assim ah Francisco mas eu conheço pessoas que não servem a Deus tem um casamento muito bom tem um emprego bom tem uma vida boa não passa enfermidade leia o salmo 73 que você vai entender isso direitinho não passa problema não passa não sei o que não passa não sei o que ele não quis entrar nessa aliança irmão se você quis entrar nessa aliança adivinha você não tem saída mais ou você adere a aliança ou você se rebela a aliança e meu amigo se rebelar a aliança de Deus posso te dizer que é uma coisa muito séria tive um exemplo da minha família que eu nunca vi um parente ser consumido tão rápido como ele foi se rebelou a aliança você entrou dentro do acampamento está aqui está aqui você está dentro do acampamento aquele que está dentro do acampamento mesmo que seja um estrangeiro você entrou dentro do acampamento meu amigo não tem para onde você fugir da presença do eterno ou você o serve ou você se rebelará contra ele Francisco me mostra um exemplo disso vai lá em Ezequiel capítulo 20 vocês me permitem passar mais uns 15 minutos está cansativo se não tiver a gente pode ficar tranquilo de se precisar ir tá irmãos mas eu gostaria que você ficasse até o final mas se não puder eu entendo perfeitamente às vezes tem tem alguém para ajudar fica à vontade mas olha lá Ezequiel 23 Ezequiel 20 desculpa Ezequiel 20 eu quero dar o sentido que os rabinos ensinam sobre esse texto aqui em Ezequiel 20 diz assim no sétimo ano no quinto mês ao dez do mês vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim 20 verso 1 Ezequiel 20 verso 1 no sétimo ano no quinto mês ao dez do mês vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim e então veio a minha palavra do Senhor aí foram consultar o Senhor e o Senhor foi e foi descendo a lenha foi falando o que ele estava fazendo tal tal os profetas o profeta Ezequiel ele não descreve o que que esses anciãos disseram disseram para para o profeta Ezequiel a literatura judaica a literatura judaica a Mishnah sendo mais preciso ela fala o que que eles disseram olha aqui acho que eu coloquei aqui olha olha o que que os anciãos disseram presta atenção olha o que que os anciãos disseram a Ezequiel disseram os anciãos o filho de um sacerdote aqui eu botei o S errado o filho de um sacerdote que compra um escravo este poderá comer do dízimo dos sacerdotais você lembra que eu já ensinei a vocês que tem o macê que uma parte dele era dada ao sacerdote unicamente quem pode comer é o sacerdote e os da sua casa então está lá ele está falando o filho de um sacerdote que compra um escravo este escravo poderá comer do macê do dízimo dos sacerdotes disse-lhe o profeta poderá poderá sim disseram-lhe novamente os anciãos prestem atenção em mim irmãos disseram de novo os anciãos se desistiu o sacerdote e vendê-lo a um não sacerdote não deixou de ser a sua propriedade disse-lhe certamente ou seja está entendendo ah se o sacerdote o filho do sacerdote comprou um escravo ele pode comer da oferta poderá e se ele vender esse escravo ele deixará de fazer parte da casa do sacerdote ele deixará de comer certamente ele não vai poder comer mais ele deixou de ter o privilégio de comer da oferta disseram os anciãos nós também já deixamos de ser sua propriedade que sejamos pois como todas como todas as nações não quero servir a ti não quero senhor não queremos servir a ti os abinos ensinam a falar assim quem deu o direito da geração anterior assumiu um compromisso comigo agora com essa geração essa geração não estava lá no passado ela não falou nascer verishmah você pode estar dizendo isso você disse você e eu dissemos nós falamos sim Yeshua eu lhe aceito como meu senhor e salvador da minha vida eu aceito você como machia eles estão questionando eu não assumi o compromisso com a Torá quem assumiu foi a geração no passado não queremos senhor queremos ser iguais as nações se você entender esse contexto aqui você vai entender todo o capítulo olha a resposta de Hashem olha a resposta de Hashem lá no verso 32 em diante disse Ezequiel a Israel e o que veio a vossa mente de modo a agunça sucederá quando dizeis seremos como gentios como as outras famílias da terra servindo ao madeiro aos ídolos e a pedra vivo eu diz o senhor Deus que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada eu hei de reinar sobre vós eu hei de reinar sobre vós aí ele continua eu vou te levar para o deserto e falarei ao coração eu falarei ao vosso coração e sentiremos nojo dos nossos pecados irmão servir a Hashem não tem mais caminho eu não estou brigando não tá? é forma de ensinar não tem mais caminho não tem outra escolha não tem outra porta só existe uma que é estreita você está nesse barco comigo meu irmão o melhor caminho que você tem é usufruir das portas de vida da porta da vida do caminho da salvação das palavras de vida eterna como diz Pedro para onde vou Yeshua? eu tenho outro Messias a seguir eu tenho outra palavra de salvação eu tenho outra Torá como referência na minha vida não tenho para onde está para onde você está seguindo a sua vida não tem outro caminho você entrou nessa casa estou falando casa espiritual não aqui congregação entrou nessa casa o único caminho é servir a Hashem se você se rebelar contra Hashem você sabe que nós temos um Deus que nos ama mas tem um Deus que vai procurar corrigir o teu pecado não com o intuito de te condenar mas te trazer para Ele te trazer para Ele este é o intuito fala com a geração futura para os seus filhos que não tem escolha nós não temos meus amados não temos Romanos capítulo 6 vai lá comigo dentro do cristianismo se gosta de falar muito isso somos livres somos livres a sua liberdade ela é limitada a sua liberdade ela é limitada até o ponto que ela não vem infringir Sandro a vontade de Hashem a sua liberdade ela é limitada até o ponto onde o coletivo se esbarra na sua liberdade na sua liberdade a sua liberdade é limitada eu vou te mostrar isso em Romanos 6 vai lá Romanos 6 pode falar no microfone fala no microfone mas vai chegar até vocês por aí no direito tem uma expressão que que é usada da seguinte forma o meu direito vai até aonde inicia o direito do outro do outro muito bom Roberto lembrado olha Romanos 6 verso 15 que diremos pois havemos de pecar por não estarmos debaixo da Torá mas debaixo da graça de modo nenhum não sabei vós que sois servos daquele a quem vos oferecer para lhe obedecer ou do pecado para a morte ou da obediência para irmãos a palavra justiça você nunca consegue desassociá-la da Torá nunca nunca você vai conseguir desassociá-la da Torá graças verso 17 graça porém a Deus que tendo vós sido escravos do pecado obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues fostes libertos do pecado e vos tornaste o que? o que que está aí na sua Bíblia irmãos? escravo da justiça escute a sua liberdade ela é limitada até onde vai o direito de Hashem como seu senhor como dono da tua vida falo como o homem por causa da fraqueza da vossa carne pois assim como oferecer dos vossos membros a escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação quando ereis servos do pecado estáveis livres da justiça e que frutos tineis então das coisas de que agora vos envergonhais pois o fim delas é a morte agora porém libertos dos pecados e feito servo de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua Hamashia olha aqui para mim olha aqui para mim irmãos volte não pensado o eterno sempre fala isso eu não quero lembrar dos meus pecados eu não quero lembrar dos seus pecados mas reflita nas suas ações a sua avidez para servir ao eterno é a mesma avidez que você tem quando você vai para o pecado o que Paulo está falando é isso ele está falando assim que da mesma forma como nós servimos o pecado e que nos condenava a morte se vamos com a mesma força com o mesmo ímpeto com a mesma vontade a Hashem Francisco você está comparando uma coisa espiritual com a material não o que está falando é Paulo se você se vir a Hashem na mesma velocidade que nós vamos para o pecado saiba que você está fazendo certo sirva a Hashem ame-o irmãos abandonar o pecado sentir nojo do pecado não é de um para o outro é uma construção amar a Deus servir a Deus é uma construção não é um dia para o outro assim é com os casais aqui assim é com os casais hoje eu amo a Flávia muito mais do que eu amava quando eu iniciava espero que seja o mesmo dela para comigo só ela que pode responder é é assim que nós vamos construindo o amor a Deus precisa ser maior ao longo do tempo o que vai destruindo esse amor desconstruindo esse amor é o pecado nós estamos falando isso Shabat é Poshabat se queremos amar a Deus que o sirvamos com coração que lutemos com seriedade quantas pessoas aqui nós já tivemos casos aqui de pecados absurdos irmãos absurdos que as pessoas chegam a Rita é um exemplo claro disso Flavinha e Roberto que participaram de algumas conversas quando vem só para mim só fica aqui não vai nem para Flavinha com todo respeito e amor e credibilidade que ela tem para comigo mas nem para ela vai quando as pessoas chegam e falam Francisco cometi um adultério morre aqui o adultério qual que é a sua situação ah Francisco eu errei eu pequei eu quero continuar com a minha esposa eu quero continuar com o meu esposo eu amo o meu esposo eu amo a minha esposa pois bem meu irmão estou aqui para te ajudar vamos junto caminhar preciso sair do ensino da palavra você vai continuar no pecado? não continue ensinando preciso sair do louvor? não continue cantando vai adorando o Hashem Francisco eu quero continuar no teu pecado a sua porta é daqui para lá daqui para lá você pode vir aqui todas as vezes se você quiser você vai ser bem recebido mas como membro dessa casa eu não posso aceitar quem não quer lutar contra o pecado não posso o limite está aqui irmãos o limite está na sua decisão se você pecou qualquer pecado que você tenha cometido saiba que você tem um apoio da liderança dessa congregação para vencê-lo cair de novo estamos aqui para te apoiar quer continuar e viver somente nele irmãos o seu caminho não é dentro do acampamento não estou expulsando ninguém entenda pelo amor de Deus estou dando o sentido real da palavra de Hashem esse é o sentido esse é o sentido vou fazer aqui a introdução trabalhe pelo estudo o corpo do estudo trabalhe para o coletivo tenha a sua individualidade eu não falei isso aqui mas vocês não vão ter uma liderança aqui que vai suprimir a sua individualidade tenha a sua característica ah eu sou grossão seja grossão e aprenda a deixar de ser ou ser um pouco melhor você imagina Sandro vindo aqui sendo romântico dando um beijo no Francisco dando um beijo tá lá quem? você imagina Sandrinho com esse jeito dele não mas é um servo do Senhor que pode melhorar você imagina o Francisco sendo organizado como a Flavinha é mas eu posso ser uma pessoa mais organizada sempre o melhor meu irmão é você aproveitar os seus anos antes de morrer irmãos a questão está aqui melhorem melhorem cada um estou citando um exemplo aqui do Sandrinho que eu sei que Sandrinho tem maturidade né aqui cada um de nós temos a nossa característica você pode ligar para o Francisco Francisco é calmo Roberto é calmo outra pessoa passou Zé passou Zé você joga pedra nele é capaz dele pegar a pedra e falar deixa eu te ajudar a jogar também é são pessoas calmas mas cada um com a sua contribuição passou tem o defeito dele Francisco tem o dele Roberto tem o dele e aí vai tá deixa eu continuar senão não vamos acabar e aqui eu quero dar a última parte do estudo o que faz um coletivo ter sucesso o que faz um coletivo ter sucesso todos trabalhando para o mesmo objetivo com as diferenças pessoais mas todos trabalhando para o mesmo objetivo vou voltar aqui ó presta atenção nisso aqui se você não vai entender ei quem é casado tá aqui o segredo ei quem é solteiro e quer casar tá aqui o segredo ei quem tá passando problema no casamento tá aqui o segredo congregação resveem tá aqui o segredo pra gente aprender a evoluir espiritualmente ei pai que tá passando problema com o filho tá aqui o segredo bem na nossa cara e a gente não vê et rei nitsavim haion cul rei li finei adonai lo rei francisco tenta me ajudar a entender isso aqui melhor você já viu quando o pastor José chega aqui e fala assim ó nós vamos amidar o que que significa amidar? estar de pé estar de pé por que que aqui não tá escrito é eu acho que no plural aqui seria omdei omdei seria uma palavra assim por que que aqui não está escrito uma palavra que deriva da palavra amidar estar de pé e sim nitsavim porque anteriormente Moisés tinha descrito todas as maldições todos os erros da nação de Israel mas ele chega e fala assim ó nitsavim vocês estão firmemente de pé não só de pé essa palavra nitsavim ela deriva aqui ó da palavra nitsavim que quer dizer estabilizar fortificar fixar estabelecer estar de pé estar firme estar levantado estar parado estar situado você sabe de onde que a primeira vez que essa palavra surgiu ela surgiu daqui ó olha aqui sabe que texto é esse? esse texto aqui é Gênes capítulo 28 verso 10 verrineira adonai nitsavim elavim vai ome ani adonai você lembra daquela parte quando Jacó deita a sua cabeça para dormir quando ele está indo lá para a terra de Padam fugindo do seu irmão na pedra ele deita ali fala que é onde é o templo em Jerusalém que ele deita que ele tem um sonho na escada vai até o topo até o topo e lá no topo quem estava em pé? adonai adonai estava de pé olha a palavra que usa nitsavim não é em pé envergado não é em pé com dor na coluna não é em pé de qualquer forma é em pé firme firme é isso que quer dizer aqui a palavra nitsavim vós estáis firmes por mais que tenha pecado por mais que tenha passado tribulação por mais tenha sofrido qualquer coisa porém tem uma continuidade perante a face de adonai o teu Deus a única forma de estarmos firmes de pé é perante a face de adonai teu Deus você quer o sucesso do teu casamento que a tua presença o seu firme de pé esteja diante da face de adonai teu Deus irmãos aqui está o segredo do sucesso de um casamento e o fracasso de um sucesso do casamento você está em pé aonde? aonde nós estamos de pé porque aqui nitsavim fala que eu preciso estar diante da face do meu Deus do teu Deus do nosso Deus do vosso Deus se você estiver de pé diante dele com todos os problemas com todas as dificuldades Grazi com toda a dificuldade Mateus Francisco Flavinha Roberto Claudinha Sandro Rosângela Alfredo e Rita Manel e Marlene Elane e Fabrício todos aqui sem sem aqui excluir ninguém se nós estivermos em pé diante do nosso Criador nós estaremos firmes de pé como bons soldados estabelecidos com uma casa que pode passar o que for ela vai continuar intacta porque estamos Liphnei Adonai Lohen diante da face do nosso Deus do vosso Deus esse é um segredo de um casamento esse é um segredo de uma relação de pai com filho de filho para com pai coloca o eterno aqui na frente das situações que você verá grandes coisas que o Senhor faz por nós quando você vai fazer o casamento celebrar o casamento sete bênçãos são recitadas no casamento judaico sete bênçãos uma delas se chama construção eterna em hebraico mas em português significa construção eterna não fala de uma construção duradoura ela fala de uma construção eterna porque você observa esse princípio amém amém e aqui irmãos é o que essa congregação quer ensinar a mim e a você não seja como os dois porquinhos e eu vou falar cordeirinhos que colocaram palha e madeira construa uma casa que ela seja suficiente para enfrentar até o fogo porque quando vier o fogo do espírito essa casa sua vai ser coerente com ele e não vai ser divergente desse fogo prepare a tua casa prepare o teu coração pois amanhã o chofá vai tocar e o que vai fazer você estar dentro do acampamento ou fora dele é se você quer continuar no pecado ou sair dele o chamado de Deus é para hoje saia do pecado levanta tu que dorme pois a tua luz brilhará creia no Senhor o Senhor é contigo o Senhor é comigo ele é um Deus que nos ama irmão na internet que o eterno lhe abençoe te dê força e que o espírito de Hashem lhe levante sempre amém vamos ficar de pé não recado não recado